Falando nisso, você que sonhou tanto, quis entrar pra Polícia Federal, passou 15 anos, vamos entrar nesse assunto. Por que você decidiu sair da polícia? Então, cara, como eu falei, a Polícia Federal é um órgão sensacional pra você trabalhar. Se você me perguntar, pô, tu voltaria e faria tudo de novo? É óbvio que quando você olha pra trás, você olharia alguns momentos e fala, pô, isso aqui eu ia melhorar um pouquinho, isso aqui que eu errei, eu vou corrigir, mas a minha história seria a mesma, eu ia entrar pra Polícia Federal, ia entrar pro COTE, ia fazer o curso no BOP, ia fazer o curso da CORE, ia tudo, tudo que eu vivenciei foi maravilhoso. Só que chegou um momento, você, como policial federal, você tem exclusividade como agente de segurança pública. Fecha a janela ali da cozinha só pro barulho, né? Pode deixar aí, pode deixar a câmera nele. Ah, Copacabana, irmão. Os caras colocaram uma estrutura, vai ter show da Locke, Cês, que falaram aí. Exato, aí já estão ensaiando. Fechar a porta da cozinha, acho que já é o suficiente. Mas então, aí, cara, depois de tudo isso, eu me encontrei na Polícia Federal, eu tinha, minha última lotação foi o aeroporto internacional de Cabo Frio, que eu decidi ir pra lá pra minha esposa poder ficar próxima à família. E aí, lá, quase não tinha já atividade policial, eu fazia mais polícia administrativa, entregava passaporte, fazia algumas poucas diligências. E eu não tinha muito mais... Chegou o momento que a Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, por conta dessa estrutura equivocada da Polícia Federal, e eu não tinha mais ambição. Curso, eu fiz todos que eu poderia fazer. Não tinha mais curso pra fazer, sim. Eu já tava... Até, por exemplo, eu fiz o curso do Bop, da Core e do Cote. Então, eu brinco com os colegas da luta que eu consegui o cinturão do UFC, do Belator e do One FC. Entendeu? É, eu consegui me formar nas três principais unidades de elite da Polícia no Brasil. Dentro da Polícia Federal, se eu fosse fazer algum outro curso que eu não fiz, por exemplo, eu iria pra Interpol pra trabalhar, pra fazer alguma coisa específica. Mas não tinha mais ambição. As operações, mais maneiras que você puder imaginar, desde Lava Jato... Pô, a operação... A gente até... Até avião do PCC, a gente explodiu. Entendeu? É, tudo quanto é a operação de assalto a banco, de tráfico de drogas em favela. Então, chegou um momento que eu olhava assim, pô, mais o que pra eu fazer? E com a estrutura que é hoje, não existe uma carreira única. Então, você vê, um policial federal, agente de classe especial, como eu, com 15 anos de experiência, com tudo isso, de vivência, eu já tinha chegado no topo. Tu ia ter que ficar mais 15 anos ali... É, mais 10 anos. Eu faltava mais 10 ou 11 anos pra eu me aposentar. Se pudesse virar delegado, tem aquela carreira. É, então, é isso que eu te falo. Ali, chegou... Por exemplo, lembra quando eu falei essa operação lá pra... Portugal? Pra Portugal. Eu coordenei, junto com o Bettini, a parte operacional. Essas operações de CDC, eu era o subcomandante. Entendeu? Então, eu fazia essa... Mas, já tava ali. Já tinha batido o teto. E aí, toda essa experiência, ela tava sendo jogada fora. E aí, eu tava trabalhando no passaporte do aeroporto de Cabo Frio, que é... Não é demérito, não tô falando. Só que, cara, imagina, eu sou atirador designado aerotático. Eu trabalhava com tiro de precisão de uma aeronave. E aí, eu tava sendo empregado... Mas por que que tu foi pro passaporte? Então, a... Tu quis ir ou quiseram que tu fosse? É, na verdade, eu quis ir pra Cabo Frio. Tá. Porque, depois de 12, 13 anos, 12 anos, viajando muito, fazendo todas as operações que eu falei, cara, a família pagou um preço grande. Já teve época, isso os concurseiros precisam saber, já teve época da minha carreira de, no ano, eu ter passado sete meses em missão, se somar tudo. E aí, chegou o momento, e aí isso, até a minha tristeza. Porque, quando eu cheguei e pedi pra Polícia Federal, eu queria... Eu ia abrir uma academia de jiu-jitsu com a minha filha na Flórida. Aí, eu pedi pra Polícia Federal aquela licença sem remuneração, pra eu poder ir lá tentar empreender com a minha filha, que a minha filha também é lutadora. Eu queria levar a família pra lá. E... Só que aí, não foi autorizado. Com aquele argumento, ah, tem pouco pessoal. Falei, pô, mas olha só, primeiro, pouco pessoal. Mas se eu pedir exoneração, vai ter menos ainda. Eu não vou voltar nunca mais. E segundo, como que tem pouco pessoal? Aqui, ó, esse ano, ó, o cara que trabalhou, foi inclusive meu aluno no Cote, esse outro cara aqui, conseguiu. Mas conseguiu por quê? Amigo de um deputado, amigo de uma coisa, mas isso tá errado. Tem que ser pelo mérito, pelo que a pessoa fez. E aí, isso me decepcionou muito, porque, cara, eu fui... Eu tive condecoração na Polícia Federal. Inclusive, uma vez, fui condecorado por me colocar um risco muito acima do exigido pra proteger o criminoso. Eu botei minha vida em risco pra proteger, pra salvar o criminoso, irmão. E aí, quando você pega a ficha funcional do cara, que nunca teve uma punição, nunca teve qualquer anotação negativa, e o cara pede, poxa, depois de tanto tempo viajando o Brasil todo, tendo problema com família, tendo problema com meus filhos, com a minha esposa, eles precisam de mim, eu pedi dois anos sem gasto pra administração pra eu poder cuidar um pouco da minha família, cuidar do momento que a minha filha ia começar o sonho dela e tal. Pô, eles indeferiram? Isso me deu certeza. Isso foi o que consolidou. Eu falei, não, agora eu vou sair, porque realmente... Porque juntou aquilo que eu não ia mais... Eu não tinha mais pra onde subir. Eu ia ficar mais 11 anos ali, agente de classe especial, com aquela função. E aí, eu ainda vi isso. Falei, pô, realmente, a administração não tá se importando com o policial. Não fez... Não fez diferença... Toda a diferença que eu quis fazer pro órgão e pra sociedade durante toda a minha carreira, não fez diferença quando eu pedi. Poxa, deixa eu cuidar da minha saúde mental, inclusive, por dois anos. E aí foi indeferido. E aí eu já tava querendo... Eu já tinha alguns outros projetos. Eu fui dar treinamento, meu irmão, no mundo, na Alemanha, na África, tô indo agora, novamente. Eu tô tendo... Eu tive só que mudar as datas, eu já ia agora em setembro, mas porque eu tive três situações médicas de saúde grave na família, então eu tive que reagendar todos os meus cursos e treinamentos, mas eu vou muito em breve pra Alemanha, inclusive pra dar aula, dar instrução pra Polícia Municipal de Düsseldorf, a Polícia Municipal lá da Alemanha... Tu criou uma empresa disso? Oi? Tu criou uma empresa disso? Sim, eu tenho uma consultoria disso. Consultoria. Então, e aí eu... Eu cheguei a trabalhar numa empresa de segurança privada e treinamento da Espanha, mas aí comecei a ver que tinham as coisas que não eram muito legais, aí pedi pra sair. E agora eu faço... Eu trabalho como consultoria, sou gestor... Uma das minhas graduações também, eu sou gestor de segurança privada. Então, aí eu tenho uma habilitação, eu sou... Eu tenho uma certificação da Universidade do Texas em treinamento de resposta agressorativo, que são esses ataques às escolas. E aí eu trabalho com gestão de segurança, preste consultoria hoje bastante para escolas. Houve, acabou de ocorrer um ataque, agora há dois dias, num colégio aqui no Rio, só que, na verdade, não foi um ataque de agressor ativo, foi o ex-marido de uma funcionária que trabalhava no transporte escolar, que foi armada ao colégio, invadiu o colégio. E aí estou prestando agora também consultoria para esse colégio, montando plano de segurança, enfim. E aí, na Polícia Federal, todos esses outros projetos, eu era impedido. Eu não podia, por exemplo, ir para a Alemanha, como eu faço todo ano, para administrar o seminário de jiu-jitsu ou treinamento para as polícias. Estou indo agora... Tu vai só ver que estava perdendo muito, estando na polícia, quer dizer, deixando de ganhar muito na sua vida. Sim. E olha só, não é nem financeiramente. Financeiramente, quando você é empreendedor, você tem altos e baixos. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo, agora que eu não sou mais funcionário público, não tem aquela estabilidade. Então, tem mês que está lá em cima, tem mês que está lá embaixo. E nisso vai... Estamos juntos, estamos juntos. É, é, é. Só que o que acontece? Outros projetos. Esse projeto de treinamento, cara, eu recebia muito convite. Agora, eu recebi convite também, na verdade, eu aceitei, porque eu já recebi, eu vivia recebendo convite para treinar polícias do estado da Georgia, lá nos Estados Unidos, da Flórida, agora da Alemanha. E a tua língua? Como é que é o teu inglês? Eu falo inglês bem e tem o alemão intermediário, tem certificação da União Europeia de nível B1. E aí, tu tomou a decisão, alguém tentou te convencer ao contrário na hora de pedir para sair da Polícia Federal? Você diz, da polícia... É, alguém da polícia, colega, o superior falou... Da polícia, o superior falou assim, eu falei, chefe, precisa disso, preciso desses dois anos. Não, mas o superintendente não vai dar? Cara, se não der, eu vou pedir exoneração. Ah, mas todo mundo fala que vai pedir exoneração, mas ninguém pede. Falei, chefe, minha mãe já dizia para mim, eu não sou todo mundo. Eu vou pedir exoneração. Aí foi indeferido. Eu até poderia... Eu tive assim, ó... Eu tive amigos, inclusive advogados, que falaram, pô, meu irmão, entra na justiça e tal. Só que, cara, eu ter que entrar para a justiça, na justiça, por um pedido desse, era algo assim, tão triste, eu fiquei tão decepcionado nesse momento da minha carreira. E, por outro lado, eu tinha todos esses projetos, então, alguns projetos, projeto político, projeto desses treinamentos. Cara, é muito maneiro. Pô, fui dar, conheci, para forças armadas no continente africano. Fui para países na África, pô, países da Europa, estou indo para os Estados Unidos. Isso é muito bacana. Né? A pessoa, às vezes, fala assim, ah, mas o cara não é vocacionado. Às vezes, no YouTube, aqueles, os haters, né? O pessoal, o pessoal que gostaria... Os policiais de teclado. Os policiais de teclado, que gostariam de ter passado no concurso da Polícia Federal para 15 anos depois de viver uma história maravilhosa, poder se dar o direito de pedir exoneração. Ele não pode fazer isso, porque ele não passou. Aí ele vai apontar o dedo para mim e criticar. Ah, que ele não é vocacionado. Meu amigo, eu não sou vocacionado, rapaz. Entendeu? Olha tudo que viveu e... É, olha, que ele não é vocacionado, que ele não pode fazer isso, ele não é vocacionado, que ele não é vocacionado, mas a pessoa pode fazer isso. É, o pessoal, que ele não é vocacionado, mas ele não deve terfoque. Obrigado.